Vou-me embora desta terra Adeus é para toda a vida Quem vai sempre desespera E adeus é para toda a vida Quem vai sempre desespera Os olhos requerem olhos Os corações, corações Os meus requerem os teus Em todas ocasiões Adeus coração perdido Fonte da minha paixão Adeus já foste esquecido Só ficou a ilusão Adeus já foste esquecido Só ficou a ilusão Um 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 Obrigado.